Do que é vinho, ô bebê, vai lá Alô, por que você não me atendeu? Juntava com a preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? Antes de você eu era um mundão Gratidão, minha princesa mudou minha cabeça O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? O bebê, gosto mais de você do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? Antes de você eu era um mundão Gratidão, minha princesa mudou minha cabeça Só me fez crescer O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? O bebê, gosto mais de você do que de mim O que de mim? O bebê, gosto mais de você do que de mim Oi, adoro essa música Gostou, Kevinho? Incrível, adorei Obrigado.